Ali é a casa, olha lá rapaziada, é na varanda, olha lá, galera, eu tô filmando na casa agora, olha lá, o telhado é aberto, mano, tem alguma coisa lá, velho, certeza. Sobe rapaziada, galera, pra quem não tá entendendo nada, aqui é onde eu encontrei o fazendeiro e aqueles dois meninos estranhos, rapaziada, que eu acho que tá ajudando o fazendeiro. Essa casa, rapaziada, eu entrei e aconteceu muita coisa estranha que eu vou deixar pra vocês agora. Mano do céu, o que é aquilo lá? Olha lá rapaziada, um lá, eu tô te vendo, mano, olha aqui o outro. Galera, aquele é um cachorro, mano, o que é aquilo lá, velho? Mano, olha aqui rapaziada, é muito grande aqui, ó. Mano, aquilo lá é um cachorro, rapaziada, não é possível. Eu vi, mano, eu vi, eu vi, velho. Ó, não esconde não, cara. Cadê o fazendeiro? Hã? Rapaziada, o que é aquilo lá, mano? Não é possível que esses caras tá criando algum monstro aqui. Isso aí, rapaziada. Eu entrei, galera, não dá pra mim entrar lá sozinho. Então eu vou subir o drone e tem algo lá, rapaziada. Eu sei que tem, mano. Já vou começar a filmar, rapaziada, pra vocês verem, mano. Galera, muito doido. Aqui eu, rapaziada, ó. Eu tô aqui e vou levar o drone lá pra lá e vamos ver o que que tem, mano. Mano, acompanha só a filmagem do drone agora. Rapaziada, é aqui, ó. Ali é a casa. Olha lá, rapaziada, na varanda. Olha lá. Galera, eu tô filmando a casa agora. Olha lá, o telhado é aberto, mano. Tem alguma coisa lá, velho. Certeza. Certeza que tem. Olha lá. O que que eu tô falando, rapaziada? Rapaziada, olha lá pra vocês verem, mano. Galera, como que essas pessoas vivem aqui, velho? Galera do céu. Mano, galera, vocês não têm noção. Pra onde que eles estão indo? Galera, olha lá pro fundo. Olha lá, galera, lá pro fundo. Aqui é tudo abandonado, rapaziada. Mas como que eles vivem aqui? Cadê ele? Ele escondeu? Ali, galera. Ele escondeu no meio da mata, ó. Mano, do céu. Galera, que bagulho doido é esse, velho? Galera, a casa é essa, ó. E aqui dentro, rapaziada, é um lugar fechado e aqui é essa casa abandonada. Mas como que esses meninos ficam ali? Mano, do céu. Olha ali, rapaziada. Esse tá escondido, velho. Olha lá, mano. Galera, o que que é aquilo no rosto deles? Mano, galera, acho que se eu descer mais o drone perder, será que vai dar algum problema? Olha lá. Olha lá, não tô entendendo pra onde que eles estão indo, velho. Eu vou descer, mano. Mas pra onde que eles estão indo, mano? Voltou. Pra onde que eles foi? Tá aqui, ó. Aqui é a casa, galera. Mas como? Onde eles foram? Deixa eu chegar o drone pra trás. Olha lá, olha lá. Olha lá, rapaziada, ele escondido. Olha lá, olha lá. Mano, muito esquisito, rapaziada, isso aqui, velho. Galera, sabe o que eu não entendo? É, cadê o fazendeiro, velho? Pra onde que eles vão, mano? Deixa eu abaixar o drone aqui. Olha lá, rapaziada. Mano, que doideiro. Galera, o que será que tem nesse buraco aqui? Eu quero ver, mano. Mano, galera, tem alguma coisa nesse buraco. Certeza. Olha lá dentro. Galera, muito estranho, mano. Aqui onde eles estão, ó. Cadê, cadê? Deixa eu subir, rapaziada. Galera, cadê eles, mano? Só que eles foram pra de trás da casa? Galera, aí. Galera, eles estão por aqui, ó. Ah, olha lá, aí, rapaziada. Eles estão escondidos, ó. Ali, eles, ali, ó. Escondido. Olha lá, olha lá. O que que eu falei? Olha lá, rapaziada. Ali, escondido, ó. Ali. Mano, olha lá que bagulho esquisito, mano. Galera, eu não tô entendendo porque que eles ficam lá, velho. O que que será que eles tá fazendo, mano? Olha aqui, rapaziada, o lugar aqui, ó. E saíram daqui, ó. Galera, que bagulho esquisito. Olha aqui, galera. Olha a casa, abandonada. Galera, aqui, mano, não é possível. O fazendeiro tá aqui, velho. Não tem como. Não tem como. Cadê eles, mano? Apaziada, qualquer hora eu vou filmar essa casa lá pra vocês. Mas aí está aqui, os meninos, ó. Cadê? Olha lá. Cadê eles? Galera, muito esquisito aqui, mano. Eles ficam aqui, rapaziada, escondido, ó. Só que eu não tô conseguindo achar eles, mano. Aqui, ó. Eles ficam aqui. Olha lá, eles. Olha lá, eles na varanda, mano. Galera, que menino estranho, velho. Olha lá. Olha lá, escorreu. Escorreu pra detrás da casa, mano. Será que tem como eu ir lá? Vamos ver. Não, galera. Não tem como eu ir lá de trás da casa. Ali. Aqui, ó. Tem como aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eles ficam aqui, ó. Galera, está aqui, escondido, ó. Aqui, a casa, ó. Está lá pro fundo da casa. Certeza, mano. Fazeada, sabe o que eu vou fazer? Vou trazer o drone aqui. Olha aqui, rapaziada. Outro pedaço aberto. Mano, eles escondem aqui, velho. Não tem como. Olha ali, rapaziada. Olha lá, velho. Olha lá, tem alguma coisa lá dentro. Mano. Galera, aqui é muito afastado. Não tem como. Cadê ele? Rapaziada, eu vou subir o drone aqui. Mas aí está por aqui, mano. Galera, olha aqui, mano. O tanto que a casa... Olha lá, lá. O que que eu falei? Olha lá eles, ó. Rapaziada, eu vou trazer o drone aqui, mano. Descobri, sabia que eles vivem aqui, ó. Eu sabia, mano. Aqui, galera, onde eu estou? Eu estou do outro lado, ó. Aqui, ó. Aqui, rapaziada. O drone está aqui. Eu vou trazer o drone. Sabia que eu ia descobrir onde eles moram. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou baixar o drone aqui e vou explicar para vocês. Galera, descobri onde eles ficam. É dentro dessa casa. E outra. Aquela grande é onde o fazendeiro se esconde, galera. Galera, infelizmente, eu acho que não vai ter como eu entrar lá sozinho. O jeito é eu ir embora, formar uma equipe e poder voltar aqui, rapaziada. Eu vou Squira. Diogo, Guilherme. Mar kimia. Quero. 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 Paz.